E a partir de agora Nós começamos mais um Programa Foco E agora, para comandar o Programa Foco Vem aí, vem aí, ele Paulo Lourdes Boa noite! A partir de agora nós começamos mais um Programa Foco para você E nesse sábado, nosso programa está impedido Eu quero que você não perca Nós agora estamos trabalhando também em 100% Digital Para melhorar a qualidade visual do nosso programa E também para melhorar a visibilidade de vocês aí Vocês que têm nos assistido todo sábado E gente, não esqueça Eu estou pedindo para você inscrever no meu canal Ativar o sininho de notificação Porque assim você estará concorrendo a freios No próximo programa aqui no Programa Foco E nós continuamos com o nosso Programa Foco para você Você não pode perder o nosso Programa Foco Hoje aqui no nosso programa Eu tenho uma reportagem bastante importante Gente, com a alta da gasolina O que acontece? As pessoas estão fazendo gasolina na casa? É, você parece que é engraçado Mas é verdade Eu quero que você veja essa matéria Vamos lá! E no programa de hoje Nós vamos ver Pela alta do combustível Muitas pessoas resolveram fazer gasolina na sua própria casa Sim, fazendo gasolina E o material a ser usado para fazer a gasolina É o óleo de comida Sim, óleo de cozinha Depois de o óleo Receber várias frituras Esse óleo é coado Depois de coado É misturado com um pouco de gasolina É aumentado a gasolina Cada litro de óleo de comida A pessoa diz que faz Dois litros de combustível Ou mais Veja Nesta reportagem aqui No Programa Foco O óleo está na garrafa de dois litros aqui Tem um litro de óleo já pré-aquecido Por que pré-aquecido? Porque Quando ele aquece Ele fica mais fino, né pessoal? Ele fica igual uma água mesmo O óleo, né? Óleo de cozinha Óleo vegetal De fritura E aqui eu tenho um litro de gasolina Eu vou misturar aqui os dois Vocês vão ver como eles se misturam 100% Para colocar no carro Para poder Andar com ele Lembrando que é só para reutilizar esse óleo Não é para ir no mercado Ficar comprando óleo Para fazer biogasolina E pôr no carro É só para dar um destino certo Para o nosso óleo aqui de cozinha Vou jogar aqui a gasolina Então Vocês vão ver aqui na garrafa Como se mistura Os dois Os dois aí se misturam 100% Um litro de óleo E um litro de gasolina Com um litro de óleo Dá para fazer aí Dois litros de biogasolina Tá pessoal Vocês vão ver como se estava se misturando bem Aí os dois Olha só Completei aí com gasolina A garrafa de dois litros aqui Né Completei aí E agora pessoal Eu vou chacoalhar aqui Vou chacoalhar para misturar mais Vocês viram como já misturou 100% Aqui né pessoal É o óleo de cozinha Vegetal pré-aquecido E a gasolina Né Agora eu vou chacoalhar aqui Olha como se mistura pessoal Olha como fica fininho Né Isso daqui dá para reutilizar no veículo Tá pessoal Né Aquele óleo de fritura aí Eu vou lá no meu carro agora Eu vou provar para vocês Que eu vou colocar lá no tanque Tá Deixa eu pegar a chave do carro aqui Opa Tá aqui a garrafa né Deixa eu pegar a chave do carro aqui Vamos lá agora No meu carro que eu vou jogar lá Tá pessoal Biogasolina aqui ó Aquele óleo que você joga fora muitas vezes aí Eu reaproveito aqui como Biogasolina tá galera Bom Deixa eu abrir aqui Vamos lá no meu carro Agora que eu vou jogar no tanque tá pessoal Vou jogar no tanque lá Nossa biogasolina aqui 100% misturada né pessoal Ó Ó O óleo vegetal com a gasolina né Tá aí galera Tô no meu carro aqui agora né Meu logão E eu vou Abrir aqui o tanque Vou jogar aqui A biogasolina né Pra vocês verem que eu reutilizo de verdade Tá pessoal Que não é chacota Tá bom deixa eu abrir a garrafa aqui né Tá aí galera ó Olha lá ó Óleo vegetal de cozinha Um litro de óleo Um litro de gasolina Tá aí pessoal Biogasolina pra vocês ó Reutilizando aquele óleo De fritura né Que muitas vezes é jogado aí no esgoto tá Tá aí galera Pra vocês ó Beleza O carro também eu vou ligar ali né Esqueci de ligar o carro aqui Vou ligar o carro pra provar que Funciona né galera Vou ligar o bichinho aqui agora Tá aí galera ó Pra vocês biogasolina funciona E agora aqui no nosso programa Foco Você vai ouvir a mensagem da palavra de Deus Eu quero que você Desde já Pegue o seu copo com água Eu quero que você coloque Em cima aí da sua televisão Ou na frente do seu computador Porque nós vamos estar orando E quando nós orarmos Deus vai operar maravilha Nós vamos estar lendo Um versículo na palavra de Deus Então meus prezados irmãos Eu quero ler um versículo na palavra de Deus Né Aqui no livro de Marcos No capítulo 12 E no versículo 41 Diz assim a palavra de Deus Estando Jesus Assentado De fronte a arca do tesouro Observava a maneira Como a multidão lançava dinheiro Na arca Na arca do tesouro E muitos ricos Deitava muito Vindo porém Uma pobre viúva Deitou Duas pequenas moedas Que lhe valiam Que valiam Meio centavo E chamando Os seus discípulos Disse-lhe Em verdade vos digo Que esta pobre viúva Deitou mais do que todos Os que deitaram nessa arca Porque todos ali Deitaram O que sobrava Mas esta viúva Deitou Tudo Que ela tinha Irmãos Olha que passagem maravilhosa Nós vemos aqui Que Jesus estava sentado Ali irmãos Perto da arca do tesouro O que que era a arca do tesouro Era ali um lugar Uma arca que eles traziam Para colocar as ofertas Porque ali eles pegavam Aquele dinheiro Para comprar pão Para fazer Para comprar mantimento Para os discípulos Comer E várias coisas Para pagar aluguel Do templo Então Tem gente Que muitas vezes Falar Mas tem igreja Que tira Tira dinheiro Tira oferta Jesus tirou oferta E quando estava ali Irmãos Quando estava ali O tesouro Colocado ali Todo mundo Estava chegando E colocando oferta Chegava os ricos E colocava bastante dinheiro Ali Naquele lugar E foi colocando De repente A Bíblia diz Você pode acompanhar Na sua casa Aí No livro de Marcos No capítulo 12 E no versículo 41 Chegou uma senhora Uma viúva Ela colocou Umas moedinhas ali dentro Jogou ali Mas Deus Ele é conhecedor Do coração Ele conhecendo O coração Daquela viúva Ele disse Olha Todos estão dando aqui O que está sobrando Mas essa viúva Ela deu mais do que Todo mundo aqui Por quê? Porque essa viúva Ela deu tudo Que ela tinha Ela acreditou Ela tinha tanta vontade De ajudar ali Na arca do tesouro Ela tinha tanta vontade De ofertar Que ela chegou ali Catou aquelas moedinhas Colocou tudo ali Irmãos Que coração Daquela mulher Eu vendo Essa passagem Eu até Me emociono Né Porque aquela mulher Ela queria Dar algo Para Deus E ela chegou ali Ela deu Aquela ofertinha Que ela tinha Aquelas moedinhas Que ela tinha Ela chegou E jogou ali Na arca do tesouro Agora eu queria Que vocês Prestassem Bem atenção Agora eu não estou Falando de dinheiro Para você O que você está Dando para Deus Você só está Dando trabalho Para Deus Você está Dando alegria Para Deus Se você Está dando Alegria Para Deus Deus Ele vai Te abençoar Aquela viúva Quando ela Catou aquelas moedinhas E jogou ali Naquela Naquele lugar Da oferta Ela ali Ela deu Com todo O seu coração Os outros Quem sabe Estava dando Bastante dinheiro Mas estava Jogando oferta Ali Para se aparecer Para a turma Olhar E falar Nossa Olha o fulano Quanto que ele Deu de oferta Olha esse clano Quanto que ele Deu de oferta Mas aquela Mulher Ela deu Tudo Que ela tinha Não vão aí Tomar certos Pastores Que aproveitem Essa pregação Querendo arrancar Dinheiro de você Querendo extorquir Dinheiro Dizendo para você Dar tudo O que você tem Não faça isso Meu irmão Na Bíblia Manda você Ofertar a Deus Sim Você tem que dar Sua oferta a Deus Você tem que ajudar Na obra de Deus Mas não Você tirar Muitas vezes Da boca Do teu filho Para querer dar Aí Deus não vai Se agradar Dessa oferta A oferta Você tem que dar De coração Para Deus E já que Entremos nisso Nós vemos Tanta pessoa Tantas pessoas Que muitas vezes Não tem nada Uma vez Chegou Eu ouvi Uma senhora Dizer Que ela tinha Um sonho Sabe qual era O sonho Dessa senhora O sonho dela Era de ir No supermercado E encher O carrinho De compra Esse era o sonho Dela Muitas vezes Você Tem sonho Muito alto Tem um sonho Muito grande Muitas vezes Você pega A comida Que está na tua casa Você reclama Da comida Né E hoje Tem essa carne De novo E hoje Tem isso aqui De novo Né Quantas pessoas Gata carne ali E jogam Para o cachorro Comer Irmãos Não faça isso Atrás de você Tem pessoas Que estão desejando Comer uma carne Atrás de você Como eu acabei De dizer aqui Uma senhora Estava desejando Entrar Dentro do mercado Com o carrinho De compra E colocar A compra ali E passar no caixa Esse era o sonho Dela Porque a cuidadinha Chegava ali No caixa Ela pagava Somente Ali o que era necessário Somente ali O que ela podia Comprar Eu quero dizer Uma coisa Para você Doe alguma coisa Para Deus Você pode doar Alguma coisa Para Deus Ajudando o seu próximo Talvez o teu próximo Ali não tem nada Não tem nem o que comer Dentro da tua casa Você pega a comida Que está sobrando Joga para o cachorro Você pega a carne E joga para o cachorro Por que você não faz Uma bondade Chega lá E fala Está faltando alguma coisa Você está precisando De alguma coisa Se você estiver Precisando de alguma coisa Nós vamos te ajudar Né Eu não estou tocando trombeta Mas quantas vezes De eu fazer isso De eu ter Bastante condições De eu chegar lá E doar uma cesta básica Para a pessoa Porque não custa nada Não custa nada Você ajudar O seu semelhante Então Jesus Ele olha muito O coração Da pessoa E ele olhou O coração Dessa viúva Porque essa viúva Ela pegou Tudo que ela tinha Ela não se importou Se no outro dia Ela ia passar fome Ela chegou lá Ela deu com amor Eu quero ajudar A obra Foi lá E colocou Aquilo no tesouro Mas Jesus viu Agora eu faço Uma pergunta Para você Será que aquela viúva Que ofertou Ali Será que ela passou fome Será que ela Padeceu necessidade Não Porque Jesus viu Quem sabe Jesus depois Ali da oferta Catou Foi lá Bastante Catou ali Um punhado de dinheiro E falou Oh filha Vai lá Esse aqui Eu estou te dando Vai lá Vai lá E compra o que comer Vai lá Você que está precisando Então o que nós vemos Nessa passagem Que aquilo que menos tem Aquela pessoa que menos tem É a pessoa que mais ajuda os outros É a pessoa que mais Tenta estender a mão Para ajudar os outros Por quê? Porque o coração da pessoa Já não está naquilo Muitas vezes Nós temos tanta coisa Nós temos carros Nós temos carros Nós temos tantas coisas Alguém muitas vezes Deseja ter um carrinho Né? Minha gente Vamos colocar a mão na consciência Vamos ouvir essa palavra Vamos parar de pensar Somente em nós Vamos pensar no nosso próximo Amém? Esta é a mensagem Que eu estou deixando Para você Neste sábado Nesta noite Né? E hoje está meio garoando Às vezes dá uma garoa Às vezes para de chover Às vezes dá uma garoinha Mas aqui agora está Caindo um pouquinho De nebrina De chuva Eu não sei se vocês Estão escutando o barulho Mas eu quero orar Com você nesse momento Você que colocou O copo d'água Nesse momento Nós vamos fazer oração Senhor meu Deus Em nome de Jesus Agora Pai Eu apresento Esta pessoa Pai Que colocou O copo d'água Pai Que esse copo d'água Seja remédio Pai Para curar Pai Todas as enfermidades Para curar essa pessoa Para abençoar a vida De cada um daqueles Que estão nos assistindo Essas pessoas Que tem nos ajudado Essa pessoa Que tem aí Pai Inscrito no nosso canal Abençoa muito Não pode estar aqui Muitas das minhas equipes Que trabalham aqui comigo Aqui no programa Foco Não pode estar aqui Tem que trazer Os equipamentos Do sorteio Tem que Vestir com luz Instalar luz Como você está vendo Aqui Instalação de luz Muitas coiseiras E às vezes É muito corrido Para mim Porque Eu faço o programa Eu sou apresentador E muitas vezes Também Eu sou o editor Do programa Eu tenho que fazer Quase tudo aqui E os Tem os câmera Tem as outras pessoas Que nos ajudam Mas Sabe o que vem Se Deus quiser Nós vamos estar fazendo Mais um sorteio Para você Me aguardo Até o próximo sábado Se Deus quiser Se Deus quiser